É isso aí pessoal, hoje eu quero ensinar para vocês uma montagem conhecida como Texas Hig, que você pode estar usando aí para estar fazendo aquela pescaria usando as iscas de silicone, beleza? Então hoje eu vou estar usando aqui esse anzolzinho aqui, Offset, beleza? Olha aí, tamanho 7 barra 0, olha aí, então vamos estar usando o anzol Offset, algumas miçangas, um líder Flu Carbon, certo? Se eu não me engano, esse aqui vai ser 0,40 milímetros e estamos usando aqui um Bullet, beleza pessoal? Se você não tiver um Bullet aí, você pode também usar uma chumbada sem problema nenhum, galera, beleza? Então vamos lá para a nossa montagem então. Primeiro você vai pegar aí o seu anzol, vai pegar aí o seu líder que você já separou, um pedaço mais ou menos aí de 40 centímetros, galera, já é o suficiente aí, certo? E aí vamos fazer aqui um uninol, então você passa, você pode ver, olha aí, olha só, uma perninha, uma outra aqui, olha, e aí você vai fazer aqui uma voltinha aqui, olha, e aí você vai passar uma vez, segunda vez por dentro da voltinha aqui, terceira vez você vai passar por dentro novamente da argola e mais uma já é o suficiente, vamos lá passar mais uma vez, beleza? E aí é só puxar, ó, é só puxar, aí, e agora você puxa e ele vai apertar, show de bola? E agora é só fazer o arremate aí, ó, faz o arrematezinho, prontinho. Primeira parte já tá pronta já, galera. Beleza, galera? Segunda parte, nós vamos usar aqui agora uma miçanga, você vai colocar uma miçanguinha aí, certo? Então vamos lá, pegar uma miçanga, vou pegar aqui uma miçanguinha maior, beleza? Vou pegar uma menorzinha aqui, para ficar aqui, ó, no nó, olha aí, ó, ela vai ficar aqui, ó, nesse nozinho, vou pegar mais uma, né, para que a miçanga, a miçanga ela tenha um trabalho, ela vai ter um trabalho de justamente fazer barulho, quando o bullet bater aqui, ela vai fazer um barulho, né, atraindo os peixes, beleza? E agora eu vou vim com o bullet, então vamos pegar aqui o bullet, olha aí, ó, eu tô usando aqui um bullet de 6 gramas, beleza? Então vou pegar um aqui, ó, tá vendo? Olha aí, ó, e aí você vem pelo fundo dele aqui, ó, vem pelo fundo, passa, passa, olha aí, ó, passou, e aí você vem e traz aqui até o final, beleza? Primeira parte aí já tá montada, beleza? Então é importante que a cabecinha aqui, essa parte mais cônica, ela fique para cima, para justamente evitar do enrosco na galhada, galera, beleza? Então ela vai servir para isso, para que a sua montagem não enrosque na galhada, então essa parte cônica tem que ficar para cima. E aí você vem e finaliza com mais duas miçanguinhas aqui, ó, só para finalizar eu vou botar uma maiorzinha e uma menorzinha, beleza? Bota duas para fazer esse barulhinho, uma batendo na outra, né, e vai ficar assim, ó, essa é a montagem aí, Texas Week. Geralmente o pessoal monta direto aqui o líder e já faz lá o nó de líder na linha multifilamento. aqui, para ficar mais fácil, eu vou fazer uma montagem diferente que eu tô usando, que é botar aqui uma argolinha aqui, ó, vou colocar uma argolinha justamente aqui, para poder fazer um engate rápido, galera, que eu acho muito mais fácil na minha pescareia fazer esse tipo de montagem. Então eu tô usando essa argolinha aqui, galera, ó, essa argolinha que eu tô usando para fazer, né, essa montagem, aí você vai pegar aqui o seu pedacinho do líder aqui, ó, e vai terminar a sua montagem, né, é uma opção, eu faço dessa maneira, para fazer de engate rápido. Então eu deixo mais ou menos aqui, ó, uns 15 centímetros de distância e faço o meu nó aqui, ó, mesmo nó, você vai pegar, fazer uma argolinha e passar por dentro aí de três a quatro vezes, beleza? Vamos lá. E aí é só puxar, ó, puxou, tá aí, ó, e aí é só fazer o arremate aí, cortando o excesso. E tá aí, galera, nossa montagem fica dessa maneira aqui, né, onde você tem aí o trabalho do bullet, né, fazendo esse trabalhozinho, ó, tá, ele vai fazer esse trabalho tic-tac, onde vai atrair o peixe. E aí você pode fazer a montagem de qualquer tipo de disco que você tiver aí de silicone, né, tô usando aqui essa crazy dance da Zoid Lula, né, aonde você vai poder fazer qualquer tipo de montagem aí, usando qualquer tipo de cor, né, então essa aqui é bem simples, vamos montar ela aqui para você ver, você vem aqui, ó, da cabecinha, e aí sai logo aqui em cima, beleza? Ela saiu. E aí você puxa. E aí você vira aqui, ó. E aí você mede. Você mede aonde vai sair aqui o anzol. Vai sair aqui em cima, então você vem aqui, ó, e fura aqui em cima, ó. Fura aqui em cima. Olha só. E aí, aqui essa isca, a crazy dance da Zoid Lula, ela já tem aqui, ó, um vãozinho, ó, aonde ela vai servir como antirrosca, ela vai esconder o anzol, tá vendo aí, ó? Então ela esconde muito bem o anzol. E é isso aí, pessoal. Essa é a montagem de hoje aí, né, a montagem Texas Hig, conhecido, que você pode estar usando aí na pescaria do Tucunaré, da Traíra e outros predadores. Beleza? Se você gostou, deixa o joinha. E aí... E aí... E aí...